Bom pessoal, é com alegria que eu mostro a vocês aqui quase o terno da obra aqui do postinho do São Júlio Estadeu foi uma emenda que nós destinamos um valor para terminar aqui, para ficar bonito. Dá uma passeada aí que você vai ver como é que está o postinho agora do São Júlio Estadeu. Então, é importante esta obra para esta região, porque atende muitas famílias. E claro, está faltando algumas coisas para os finalmente, são 30 cadeiras para consultório, duas macas, está faltando, armários, tá? Então, está faltando alguns finalmente aqui e está terminando aqui também os três consultórios odontológicos, que logo logo vai ser entregue para a comunidade. Querendo agradecer a você pela confiança dos senhores no nosso trabalho. Um grande abraço a todos, se Deus quiser, entregaremos aqui com a inauguração, juntamente com o prefeito Iris Azende, a quem já agradeço imensamente por este apoio aqui. Um abraço.